O que é a culinária? Pois é, estamos aqui de volta com a nossa culinária. Não, culinária não. Eu não vou fazer comida para ninguém que o negão aqui vai querer atacar. Mas eu vou fazer para vocês hoje, no lugar da culinária, um shake maravilhoso. Então vamos lá, nossa dica culinária. Pois é, gente, Natal está aí. Outro o que? Dois dias para Natal? É, é isso, não é? Dois dias para Natal? Quatro? Ah, quatro dias. A gente fica cansado, né? Trabalho o ano todo. Então, hoje, sinceramente, eu estou com preguiça de fazer culinária. Mas não vou deixar você na mão. Vou te ensinar um shake que você pode tomar, até para você não enfiar o pé na jaca e engordar tudo no final de ano. Aí no Natal, deixa só na hora da ceia. Então, ao invés de você ficar comendo um monte de porcariada, toma esse shake delicioso para você não sair da linha. Vamos lá, ó. O que você vai precisar para fazer esse shake? Um copo de iogurte, uma maçã picada, uma colher de sopa de leite em pó e gelo a gosto. Super fácil, não é, gente? Muito fácil. Então, primeiro, eu vou colocar aqui no liquidificador, ó. A maçã. Não importa. Maçã. Se você quiser trocar por banana, também você pode. O leite em pó é uma colher de sopa. Sabe aquele leite em pó magrinho? É uma colher de mãe mesmo, assim, ó. Está mostrando aí, ó. Isso. Uma colher de mãe de leite em pó. O pote de iogurte, ó. E gelo a gosto. Bastante, eu gosto, bastante gelo. Então, vamos bater tudo isso aqui. O leite em pó maçã. Ah, tem uns pedacinhos de gelo, né? É tão gostoso com uns pedacinhos de gelo. Também, nosso programa está chegando ao fim. Que pena. Já vou ficar com saudade. Olha só como fica isso aqui, gente. Olha. Magrim, magrim e delicioso. Você tomar três copos desse aqui por dia, você vai manter a forma. E a noite, enfim, o pé na jaca é um pouquinho só, mas deve. Deixa eu experimentar aqui. Nossa. Fica muito bom. Além de ficar muito nutritivo, delicioso, essa foi a nossa dica do final de programa hoje. Pois é, mas amanhã temos muito mais. Um abraço a todos. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto